Bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites. Hoje eu vou conversar com a Geisa Abreu, que tem uma história muito interessante. A gente costuma achar que a profissão de sommelier é uma coisa masculina, e é justamente o que a Geisa faz. Então eu queria que ela contasse, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Primeiro que você contasse como foi essa trajetória, como você se encantou pelo mundo dos vinhos, e qual é a realidade de uma mulher no mundo dos vinhos. Agora é com você. Claro, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu acho que eu já trabalho com vinho faz uns 13, 14 anos por aí. Bastante tempo. Eu estou muito cedo. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente falaram, eu quero fazer isso da minha vida, e vou fazer isso. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um curso de turismo e hotelaria pelo Ministério do Turismo, e aí eu recebi um convite muito especial para servir um evento de sommelier. Eu achei aquilo bárbaro, porque eram várias pessoas reunidas, em volta de uma bebida, conversando sobre geografia, história, sobre diversos assuntos, e tudo isso em volta de uma taça. Eu fiquei abismada. Eu falei assim, nossa, eu quero entender melhor como funciona essa função. E eu me lembro que naquela época também não tinham muitas mulheres. Era um evento só de homens. Eu achei aquilo muito curioso também. O mundo do vinho hoje tem famílias incríveis, inclusive mulheres empoderadíssimas, tanto que estão no mundo do vinho, das cervejas, mas lá atrás, há 13 anos atrás, era uma novidade muito grande. Eu trabalhei num dos primeiros restaurantes clássicos espanhóis de São Paulo, que era o Enia, que era do Sérgio e do Javier Torres, daqui na Mário Ferraz. Era um restaurante muito incrível, e lá eu tinha liberdade para poder descobrir o mundo do vinho de uma forma muito natural, muito fluida, porque eram pessoas que já trabalhavam com gastronomia, que já queriam trazer esse lugar do vinho com uma pessoa mais delicada, de uma forma mais especial. Então, eu tive grande oportunidade de trabalhar num lugar maravilhoso, gastronomicamente falando, e conseguir aprender muito sobre vinho. Mas essa coisa assim, quer dizer, não conhecer vinho, a gente tem aquele termo enochato, né? Porque a pessoa começa a conhecer, e aí usa um linguajar que ninguém consegue entender, né? Então, aí tem assim, a distinção entre os vinhos, como você classifica isso, assim, descomplicando os vinhos? Ah, esse é um bordão que eu coloco no meu Instagram também, que eu falo que o mundo do vinho tem que ser descomplicado. Se você pensar que fora do Brasil, fora dessa pequena estrutura que a gente tem cultural próxima do vinho, em todos os lugares o vinho, ele tá na mesa do almoço, ele tá na reunião de família, ele tá dentro de casa, ele tá com uma coisa mais fluida, mais natural. A gente, teve acesso nos primórdios aqui do vinho como algo muito especial, muito seletivo, e não é bem isso, porque o plantio não é seletivo, são pessoas comuns que fazem a colheita. Tem todo um processo que afasta as pessoas do mundo do vinho, e é um mundo fascinante, onde você tem acesso à história, a geografia. Não, eu entendi até porque cada uva tem uma característica, dependendo da altitude, dependendo do tempo, dependendo de como foi plantado. E aqui eu acho que tem ficado uma coisa mais democratizada, quer dizer, a pessoa já pode dizer se gosta ou não. Porque não é do seu tempo, mas quando eu era jovenzinha, começou aquele vinho alemão da garrafa azul, que era tudo que se tinha aqui, né? E você não pegou essa fase. Mas aí era uma coisa assim, nossa, chegou um vinho alemão. E aí as pessoas foram aumentando o conhecimento, entendendo. Mas o que que você diria, assim, pra gente começar, pra quem não entende nada e quer começar a se aventurar, por onde começa? Você começou por onde a estudar? Olha, hoje a gente tem várias instituições muito bacanas que te dão cursos básicos, cursos pra você aprender a servir um jantar na nossa casa, a simplesmente só ser curioso no mundo do vinho, ou até mesmo se formar. A gente tem o Ciclo das Vinhas, da Alexandra Corvo, que é a embaixadora da Borgonha no Brasil, que é uma mulher genial. Tem a ABS também, que é a Associação Brasileira de Familiar, entre outras escolas que são incríveis, até mesmo o Senac. Mas pra quem quer começar de casa pra vida, assim, a procurar vinho, não se prenda a um único vinho, como o vinho alemão. Não, aquele lá já foi muito... Acho que nem chega mais aqui esse vinho. Chega, mas eu acho que já não é mais a garrafa azul. A gente se prender a uma uva só, ou uma região só, porque todo mundo fala que é bom, ou porque todo mundo diz que é aquilo que você tem que tomar os clássicos. Se deixar livre pra poder provar tudo que é diferente e começar a provar as coisas que o seu país tem de melhor. Hoje a gente é o melhor produtor de fumante do mundo. Não, são maravilhosos. Realmente são... São maravilhosos. Então, o melhor custo até que fumante de champanhe e outras cavas de outros lugares, né? Então, procurar vinhos que sejam brasileiros, nacionais, ou vinhos que sejam mais próximos ao que você gosta, mas nunca se prender a não provar algo diferente. Porque o mundo do vinho é tudo diferente o tempo todo. Essa que é a realidade. E você tem algo, assim, pra você começar a anotar, você tem alguma dica de como que a gente começa, assim... Que é que nem estudar, né? Literalmente é estudar, né? Então, você fala assim, tomei esse, gostei. Por quê? Não é por causa do... Aí começa aquele aroma do orvalho, da... Eu acho que é assim, gostei por uma razão, assim, pelo menos pra mim. Eu tenho uma anotação mais básica, né? Gostei, combina com... Aí você vai aos poucos entendendo se é mais leve, mais pesado. Eu acho que, assim, e hoje em dia esse empirismo não é tão mal aceito. Pelo menos quando a gente vai comprar o vinho, né? A gente fala... As pessoas procuram ser mais amigáveis. Você também acha, é isso? Sim, hoje é um momento muito incrível, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma proximidade da gente, principalmente com o vinho. Acho que em dados a gente consegue enxergar que, nesse momento que a gente tá passando, as pessoas passaram a consumir mais vinho em casa, procurar... Passaram a buscar mais informação sobre. Então, flopou aí várias pessoas com várias dicas de vinho, várias coisas que é super bacana ter acesso mesmo. Então, hoje você tem mais uma liberdade intuitiva de ir no mercado e olhar uma garrafa de vinho e falar, deixa eu ler, tentar entender o que tá escrito no voto. E não é nada demais. São informações básicas e necessárias de onde ele vem, que uva ele tem, se ele tem bastante álcool ou não, e se o preço é aquele que te agrada perfeito. E aí, você vai provar aquele vinho e só fala, poxa, eu gostei muito daquele vinho, mas ele tem aquele nome lá, meio complicado. Tira uma foto, guarda, que hoje a gente tem essa ferramenta que eu sou. É verdade. Quase parte da gente, né? Mas você tocou num assunto que eu acho muito curioso e que eu particularmente me apaixono, são os rótulos. Então, assim, qual é a história por trás desses rótulos? Porque tem rótulos incríveis, né? Tem rótulos, assim, divertidos, tem os mais simples. Dos rótulos e o tipo da garrafa, se faz diferença ou não. Vamos falar dos rótulos e depois das garrafas. A gente tem rótulos, eles empiricamente, eles têm que passar e transmitir a informação dos vinhos. Se você pensar, nos rótulos europeus, por assim dizer, os franceses, os italianos, eles vão sempre ter o lugar onde foi produzido o vinho, a origem, o chateau, e aí sim o produtor, e aí sim o nome do vinho, e aí sim a uva. Já rótulos que são mais do Novo Mundo, por assim dizer, Argentina, Chile, Uruguai, eles vão ser rótulos, alguns, mais impactantes de imagem, mas também vão trazer ali as informações básicas mais próximas. Qual o nome da uva? O ano, em questão, e o nome do vinho, sempre em grande destaque. A gente tem diferentes tipos de garrafas para diferentes tipos de vinhos. Apesar que a gente só tem vinhos espumantes, tranquilos e fortificados. São os três tipos de vinhos que a gente tem mais concentrados, assim, de vinhos. Então, as garrafas de espumante, elas são mais reforçadas, porque elas têm gás, elas têm que ser mais fortes e mais resistentes, mas também existem vários vinhos tintos que você vai no mercado, você vai encontrar com uma garrafa super, assim, pesada, uma garrafa super ilustrativa, grande. O trabalho real da garrafa para o vinho, na priori, é o quê? Ela tem aquele formato com encaixe, para ela encaixar na máquina, para esterilizar. É verdade, ninguém pensa que tem que encaixar na máquina do produtor. Todo mundo fala assim, ah, esse buraco, quanto maior o buraco da garrafa, melhor o vinho. Gente, não é bem por aí, não é bem por aí. E também, a cor da garrafa, ela implica bastante no processo de conservação do vinho. Se você tem uma garrafa verde, escura, uma garrafa mais escura, ela está ali também para proteger o vinho da... Ah, me fugiu falar. Da luz, sim. Da luz, proteger o vinho da luz. Proteger o vinho da luz, ela é um pouquinho mais grossa, talvez não ter tanto um processo com temperatura. Essa é a ideia da garrafa real. Mas, claro, como a gente trabalha no mundo visual, tudo é marketing, né? Então, quanto mais criativo for a sua garrafa, depois você pode... Tem várias pessoas que têm coleções, né? Usam para fazer várias coisas. Eu tenho aí umas garrafinhas. Quanto mais divertido, diferente for o seu rótulo, mais ele vai chamar atenção, de fato. Só que o vinho, ele é uma surpresa. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Eu vendo uma ideia fechada. Eu vendo algo na garrafa, que eu não sei se está 100% bom, porque o vinho, a gente pode acabar abrindo ele, ele pode estar oxidado, pode ter estragado de alguma forma, mas a única maneira de saber é abrir. Então, o vinho é uma ideia fechada que a gente vende com propostas. Você fala, olha, ele vem de tal lugar, ele é feito de tal uva, ele passou tanto tempo fermentando, então, provavelmente, ele é um vinho dessa intensidade, com esse sabor. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, eu quero que você conte um pouco como é que essa coisa... O que um sommelier faz? Quer dizer, de fato, quer dizer, a rotina de um sommelier, que é curioso. A gente já volta. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Eu já usei drogas. Comecei com um bequezinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas... Só pioram. As drogas... Fazer a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar para os nossos pais que a gente está usando alguma coisa, mas... Eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Eu estou voltando aqui com a Geise. E aí, uma curiosidade que eu tenho, acho que todo mundo deve ter também. Quer dizer, o que é o trabalho de um somerieno? O que consiste? A ponta final é indicar o vinho para alguém. Mas começa aonde? Aonde começa esse trabalho? A gente tem três pessoas muito importantes no mundo do vinho. Que é o enólogo, que é a pessoa que produz o vinho. O enófilo, que a princípio somos todos nós. Que adoramos vinhos. Somos curiosos. Queremos provar. Queremos ter acesso ao vinho. E tem o sommelier. O sommelier, ele é o responsável por ter essa... Por te ligar o enófilo com o enólogo. Trazer essa informação para a pessoa que gosta de vinho. De uma maneira menos técnica e mais assertiva. Então, o trabalho do sommelier no restaurante, por exemplo. Hoje, eu sou sommelier de restaurante. A gente tem sommeliers de corporações. Trabalham para grandes empresas, para jantares. Hoje, eu trabalho num restaurante que eu vou ajudar essa pessoa lá no final. Ela vai ver uma carta de vinho. Deu uma lista de números e coisas. E fala, ué... O que eu quero? O que eu quero? O que vai acompanhar bem o meu prato? E a proposta é essa. E procurar, a partir do seu paladar, do que você gosta, do que você está acostumado. A também desmistificar essa ideia. Falar assim, ah, eu sempre tomo Malbec. Eu adoro a uva Malbec. Eu só tomo o vinho Malbec. Mas por que você gosta de Malbec? Você gosta da sensação mais frutada? Da uva mais macia? Então, a gente pode provar um melô diferente. Um cirrá sul-africano. Tem coisas que a gente pode começar a inserir, diversificar o paladar das pessoas. Mas tudo isso é proximidade com o cliente. O sommelier, a priori, ele faz toda a seleção de vinhos, propostas de harmonização. A gente tem que sempre pensar no que pode ornar com o cardápio do restaurante. O vinho que a gente tem que ter proposto. Cuida de toda a parte de compra, as pastas. E não só o serviço com os clientes, mas com todas as outras pessoas que trabalham no restaurante. O sommelier, ele, empiricamente, passa a ensinar os garçons, ajudar o chefe de cozinha a ter ali esse combo de um bom vinho com um bom prato. E, para o consumidor final, a gente está ali sempre disposto e sorridente. Mas me fala uma coisa, quer dizer, realmente faz diferença. O vinho pode abrir o sabor da comida ou matar o sabor da comida, né? Realmente faz diferença. A gente tem que pensar que se não é para casar, é pelo menos para não ofuscar. Fala assim, ah, eu gosto de comer carne com espumante. Não tem problema. Não existe uma regra que te proíba de fazer isso. A gente tem algumas regrinhas no mundo do vinho que ajudam a facilitar a escolha de harmonização. São coisas que a gente já sabe que funcionam. A gente já sabe que vinho do Porto funciona com chocolate. A gente já sabe que espumante vai muito bem com ossa. São coisas que são pequenas micro-receitinhas que você vai direto e acerta. Mas não necessariamente precisa ser daquele jeito. Eu gosto de jerez com carne. Eu gosto de vinhos mais frescos, com coisas mais suculentas e opulentas. Então, a gente pode ir testando. E é esse momento que entra o nosso celular, o caderninho. Poxa, hoje eu tomei um vinho super diferente, com um sanduíche, com um hambúrguer. Ficou impressionante. Eu me lembro dessa sensação. É isso. Eu escutei uma vez o Jorge Luke, numa entrevista, dizendo que feijoada a gente tem que comer com vinho e não com cerveja. E aí ele discorria de como era importante, assim, que ficava mais... Não fica pesado que a cerveja incha e que o vinho fazia a feijoada ficar maravilhosa. É verdade. Você pensar não só na feijoada, como em alguns outros pratos. O vinho, a princípio, ele tem acidez. A gente pensa na palavra acidez, já dá essa salivaçãozinha básica na boca. O que a acidez faz com esse propósito? Não só acidez. A gente limpa o paladar quando a gente troca uma garfada por uma taça de vinho. A gente limpa o paladar para poder provar, mais uma vez, de uma maneira mais saborosa de novo, aquela garfada. Então, o vinho, ele propõe, no quesito de harmonização, uma limpeza no paladar. Ele traz um temperinho a mais ali, um momento melhor para a sua comida. Essa é a intenção básica. E, atualmente, você falou assim, você trabalha num restaurante. Mas, o que mais você faz? Você faz consultoria? Como funciona uma consultoria de uma adega? Eu não tenho nada. Eu falo assim, eu quero ter vinho. Quais são as suas perguntas básicas? Hoje, não só como sommelier de restaurante, eu trabalho como consultoria de restaurante, consultoria domiciliar, né? Também. Como funciona? Você quer ter uma adega na sua casa. Sei lá, uma adega pequena ou grande. Você fala para mim, olha, eu gosto desse tipo de vinho. Ou eu quero ter esse tipo de vinho para quando eu receber as pessoas que eu gosto. E aí, eu quero saber o que eu tenho, quanto eu tenho e como eu vou usar isso. Quando eu faço uma consultoria, hoje, eu pego parte digital e parte manual. Eu ensino a pessoa a cuidar da adega. Se ela quiser ter uma adega especial de madeira, a limpar, a cuidar, a classifico por ordem alfabética, bonitinho. E faço uma réplica num aplicativo. Então, você consegue comprar, acompanhar. E aí, eu deixo pequenas diquinhas de harmonização em cada vinho. Dependendo da safra, eu consigo falar, olha, esse vinho aqui, você precisa tomar ele mais próximo, que ele já está pronto para beber. E esse vinho aqui, você pode deixar para tomar daqui a uns 10 anos. Você pode deixar guardado. Essa parte da consultoria, principalmente dentro da casa da pessoa, é isso. Deixar você totalmente à vontade com a sua adega. Você saber exatamente o que você tem, para que cada garrafa está ali e usar ela sem medo. E aí, a pessoa vai aprendendo pouco a pouco. E eu acho, na verdade, o vinho bom é o vinho que você gosta. É uma frase que está se popularizando e é muito verdade. E, por falar nisso, qual é o seu predileto? Você tem alguma predileção? Ah, eu tenho. Hoje, eu estou aberta a provar vários tipos de vinhos diferentes. Inclusive, por outras diferenças ainda, eu estou chegando, estou estudando essas questões. Mas eu sou muito fã de vinhos espanhóis. Eu sou muito fã de tempranilho. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem de uma tempranilha. Ela foi uma das primeiras uvas que eu peguei na mão. E, para mim, são vinhos que, em toda a Espanha, em cada região, ela se faz de uma maneira diferente. Eu consigo tomar um vinho mais macio, mais frutado. E sempre foi cercado, para mim, de muita história. Então, eu sou apaixonada por vinhos espanhóis. Mas essa coisa de tomar o vinho, quer dizer, o sommelier dá uma provinha, né? Não é que toma a garrafa. Todo mundo fala assim. Eu falo, você é sommelier, nossa, você deve beber o dia inteiro. Teoricamente, a gente é a única pessoa que paga para beber, mesmo em algum lugar. Só que a gente não tem chá ali para beber. Pelo contrário. Se você for pensar, desde o primórdio, o sommelier, ele já existia, né? A gente fazia o quê? A gente provava o vinho, só que era no intuito de não ter o veneno para matar o rei. Ou algo assim. Hoje em dia, é mais ou menos por esse caminho. A gente prova o vinho para saber se está na temperatura ideal. Para saber se ele não tem nenhum defeito. Mas eu, como sou o sommelier particularmente, eu não provo os vinhos. Eu deixo as pessoas provarem. Além de ser satisfatório ver essa primeira impressão da pessoa. De falar, é isso que eu queria. Isso é um ato. É o meu must. Também a pessoa entender que ela tem que saber identificar como que funciona isso. Quando você vai no restaurante, o sommelier vai lá e abre a garrafa de vinho para você. Te serve um pouquinho. Aí você fica tipo, pode ser. Serve. Não, é naquele momento que você é um crítico no quesito. Se está na temperatura boa. Se está com sabor agradável. Se não tem nenhum defeito aparente para você. Aí sim você pode falar, pode servir. Porque é aquele momento que eu vou entrar e você vai falar assim, ah, não está com gosto legal. Aí sim eu vou provar. E você já teve algum caso de falar assim, quando você entra numa discussão com um cliente. O cliente fala, está ruim. Aí você fala, está bom. Mas não está bom para ser o paladar. Mas o vinho está bom. Como é que você sai dessa saia justa? Já, eu tenho algumas pessoas, nesse momento, tem bastante pessoas que estão tipo, ah, eu super quero, gosto de vinho, mas ela tem, na cabeça dela, um sabor que ela está buscando. Só que às vezes você não consegue se expressar bem quando você está procurando um vinho. Você fala, você fala assim, ah, às vezes, ah, eu quero um vinho mais macio, porque todo mundo usa essa palavra, né? De macio. Um vinho que não seja doce, mas também não quer um vinho muito seco. Fica como? Estou meio a pensar, poxa vida, o que eu vou dar para essa pessoa tomar? E aí você vai perguntando outras coisas, vai fazendo uma leitura gustativa diferente. Falando, ah, o que você gosta de beber normalmente? O que é bacana para você? E a gente chega num senso comum. Ali, é isso aqui que eu quero provar. Você abriu o vinho. Não é aquilo que a pessoa queria. Eu falo assim, não foi isso que eu queria. Mas é mais fácil falar assim, ah, não está bom. Acho que esse vinho aqui está... Estragado. Estragado. Aí eu vou lá e falo assim, bom, vamos dar uma olhada. Vou provar com você. Olha, ele está ácido nesse nível? Não. Ele está amargo nesse ponto? Não. Então, acho que ele está perfeito. Para a proposta que ele tem. Talvez ele não seja para o seu paladar. Poxa, mas eu não acho legal também deixar uma pessoa tomar uma garrafa de vinho, porque ela escolheu, não soube escolher. E como somelheira, eu acho que quase todos os somelheiros, a gente tem uma liberdade de transformar uma garrafa de vinho, hoje, em opção de taça. Então, o que não foi agradável para aquele cliente, outras pessoas vão tomar taça. Então, eu falo, não, não tem problema. Vou deixar o vinho para a taça, vamos achar. Mas ali na minha segunda opção tem que ser a derradeira. Falar assim, então vamos achar agora o vinho que realmente acho que vai agradar seu paladar. Mas aí você quebra a pessoa, né? Você dá aquela coisa assim, olha, eu já fiz o para você o que eu podia. Agora vamos lá, escolhe direito, fica quieto. Não, dou a oportunidade dela realmente se expressar. Porque assim, quando a gente investe no vinho, é um investimento, né? Quando a gente investe no vinho, a gente quer ter uma experiência enriquecedora. Você quer provar um vinho e falar, nossa, esse vinho é incrível, tomei num momento incrível e eu me lembro disso. Você quer lembrar isso. Você não quer lembrar que você provou várias coisas e no fim das contas não quis nada, que foi desagradável. Então, a ideia é que se a gente se comunica bem, eu consigo trazer o melhor para o seu melhor momento. Ai, que bom. Bom, gente, foi uma delícia falar com você. Eu queria que você deixasse aqui o seu contato, assim, quem se animar a fazer uma adega, fazer uma consulta. E é aquela coisa, assim, chamar um profissional, você vai, eu acredito, né? Que você gasta menos porque você, afinal de contas, vai usar o que você quer, né? Não é aquela coisa, assim, eu vou arrematar um monte de vinho, não sei se é caro, barato, criar uma adega que eu não vou gostar da metade. Não, hoje quem quer ter uma adega em casa tem o poder de ter ali na sala tudo que gostaria. Poxa, hoje o meu dia foi muito cansativo, eu queria tomar um vinho, vou levar uma pizza pra casa, quero tomar um vinho assim, nossa, eu sei que eu tenho aquele vinho lá que é perfeito pra pizza. E você saber o que você gosta e ser assertivo com o que você quer é de vinho. Ai, que bom, bom. Que bom que a gente conseguiu falar e eu espero que a gente fale mais vezes. E super obrigada por ter aceito o convite. Ah, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, adorei nossa conversa. Ai, que bom. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.